Música A NTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, lança agora em julho o edital para a concessão da chamada Rodovia de Integração Sul, que reúne trechos das BRs 101, 290, 386 e 448. Confira mais detalhes na reportagem da TV Univates, parceira da TVE na região do Vale do Taquari. Conforme o edital, a tarifa teto é de R$ 6,99. Período de concessão de 30 anos e o investimento feito pela empresa ou consórcio deve ser de R$ 15 bilhões. Ao todo, o projeto contempla sete praças de pedágio. Uma na 101, duas na 290, a Freeway, e na BR-386 são quatro. Individualmente, por óbvio, ninguém gostaria de pagar pedágio. Quando o governo federal decide fazer a concessão, nós temos que trabalhar para o melhor projeto dentro dessa concessão. E foi o que a gente fez. A sociedade se organizou e trabalhou muito para que a gente tenha, diante desta decisão, o melhor projeto possível para a sociedade. Um encontro entre prefeitos e autoridades regionais na cidade de Ponte Preta, no norte do estado, marcou o anúncio do diretor-geral do Dyer em retomar as obras na região do Alto Uruguai. Esta é, atualmente, a que tem o maior número de municípios sem qualquer ligação asfáltica. No caso, 11 entre 32. Durante o ato, o diretor confirmou que as obras de asfaltamento da ERS 480, rodovia que liga Ponte Preta a Barão de Cotegipe, e que atualmente tem apenas cerca de 3 quilômetros sem asfalto e espera para ser concluída, serão retomadas até a metade do mês de julho. Toda a parte de drenagem está implantada, que é um dos percentuais caros da rodovia. Então, provavelmente, ainda no mês de junho, início de julho, nós já vamos estar retomando esse segmento aí, botando material pétreo e no sentido de pavimentar. Uber também anunciou novas avaliações para investimentos nas rodovias das cidades de Áurea, Barra do Rio Azul, Entre Rios do Sul e Piranha do Sul, Itatiba do Sul e Carlos Gomes. E um pedido que a gente faz, sim, é a conclusão de trechos de sem asfalto, que é a maior demanda hoje do nosso Alto Uruguai, que são 11 municípios sem acesso.